e fala aí beleza meu nome é flaviano e esse é o canal super dicas no vídeo de hoje eu venho trazer para vocês aqui um fone de ouvido para ser muito bom que eu vi recentemente na internet resolvi importar né eu comprei no aliexpress não fui taxado vou deixar o link para quem quiser pegar esse aparelho na descrição do vídeo da fim de pegar um fone de ouvido com bluetooth e redução de ruído esse aqui pode ser o aparelho que você quer esse aqui é da marca baseus podem ver aqui essa marca está sendo muito bem recomendada em todo canto estou falando que a nova apple chinesa negócio já falaram da xiaomi da dji e agora essa base usa está sendo muito muito elogiada então eu resolvi pegar esse esse fone aqui o modelo dele é o h1 bowie aqui h1 bowie ele promete que eu já vi 40 horas de funcionamento com o cancelamento de ruído 70 horas utilizando sem o cancelamento de ruídos então ele é um aparelho muito bom aqui também tem aquele envolve o wireless versão 5.2 que promete uma latência bem menor então é isso aqui vocês podem ver eles mostrando os drives ele tem vários drives aí e vão perceber agora então agora vou pegar minha faca ninja a faca de última geração para fazer unboxing e vão aqui tirando o nosso aparelho eu peguei na cor cinza tem ele também na cor prata e vamos ver aqui é uma gavetinha aqui vocês podem ver o fone de ouvido né que ele tem um formato aqui ele tem um formato meio oval meio parecendo mouse aqui nós tem uma alça vou mostrar o que que vem na caixa e tem uns papeletos aqui com instruções que provavelmente nós não vamos ler vem alguns adesivos e um micro manual de instruções normalmente eu não leio manual de instrução porque esses produtos bluetooth por exemplo se você for se o máximo pode pedir é senha se pedir a senha é zero 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 ou um dois três quatro são sempre as senhas padrão aqui tem pode ver que um um adesivo mostrando a autenticidade tem um aplicativo também do do baseus aqui que depois eu vou baixar continuando aqui na caixa a gente tem o cabo usb tipo c usb tipo c que é uma ponta é uma ponta usb tipo c e a outra usb tipo a aqui agora tem o fone vocês podem ver a alça aqui de ferro e é bem grossinho então agora estou conectado aqui no meu telefone e este é o áudio que você ouve do microfone deste aparelho como eu mostrei ele tem três entradas de microfone ali que deve funcionar muito bem então ele tem três modos ele tem três modos aqui de utilização ele tem o a redução normal com redutor de ruído e o modo livre que ele abre o microfone e você escuta tudo que está acontecendo ao seu redor beleza deixa eu voltar aqui para os meus microfones para gente poder continuar aqui ele tem um redutor de ruído bem significativo então ele reduz bastante mesmo o ruído a qualidade do grave do microfone eu achei muito boa ouvindo música ele tem modo para você assistir filme ouvir música e tem aquelas outras equalizações todas do do estilo da música então são coisas que eu achei bem bem legais que eu achei que funciona muito bem com esse fone de ouvido eu achei que ele tem um desenho muito bonito né eu achei o a ergonomia dele é excelente a almofadinha é muito macia então você não sente pegando nem na orelha linha e nem na cabeça ele também ele é muito macio isso é algo que eu gostei bastante quem quiser pegar esse microfone eu vou deixar o link na descrição do vídeo eu comprei no aliexpress acho valeu muito a pena compra não fui taxado então se você quiser saber o preço como que tá porque não adianta falar o preço agora porque isso varia muito então vou deixar na descrição do vídeo o link para quem quiser pegar esse aparelho eu recomendo eu para mim nessa data que eu gravou no vídeo ele demorou dez dias para chegar em breve vou fazer outro vídeo falando para vocês que que é a respeito da latência ele tem um modo no aplicativo que você tira a latência e eu vou utilizá lo na minha tv que ela tem bluetooth para ver se dá para jogar playstation né que é o videogame que eu tenho aqui utilizando esse fone ligado no bluetooth do meu televisor tranquilo então é isso aí pessoal espero que tenham gostado quem não foi inscrito no canal por favor se inscreva beleza fui e até mais